Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Vou mostrar este vídeo para vocês, a gente tirando o endocana para fazer o caldo. A gente usa a bater a cana para ficar melhor, para passar no engenho. O engenho que a gente tem lá na fazenda é feito de ferro bruto, aí ele fica pesado se não abater a cana. A gente bate ela para ficar macia, quebrando os caroços, aí a gente vai passar no engenho para beber um caldinho de cana. Lá no sítio a gente não para, quando não é fazendo uma coisa, é fazendo outra. E esse dia nós tiramos para moer a cana, para fazer o caldo. Está aí eu e meu irmão, eu quebrando os caroços da cana para moer. Lá está o engenho, na cabeça de um pau, de um toco, para ficar na altura boa da gente rodar ele, para não pesar muito. O danado é pesado, viu? Ainda passando com a cana, fica muito difícil. Mas com uma forcinha qualquer a gente consegue. Esse tanto de cana que está aí no chão, já a gente preparando, deu quatro litros de caldo. Agora nós vamos moer a cana. A gente coloca um balde ali, com um pano, já para sair coada, ela passa por um pano branco, para ela já limpinha. Aquele litro ali, o litro de pet ali é para encaminhar a água, para o caldo, para cair direto no balde. A gente passa a cana duas vezes. Passa a primeira, ela quebra, aí depois a gente passa a segunda vez. A gente dá uma enrolada nela para ela passar bem junta, para sair todo o caldo. É bastante pesado, mas é gostoso, né? A gente anima para fazer porque é bom. Mas para mim já dá, eu vou parar. Bem começo, não é só o último prazer. Já está a goteirinha, a biquinha caindo dentro do tambor. Também é só a mamãe. As embiras da cana sempre enroscam no engenho, tem que estar rodando para trás. Mas rapidinho a gente faz, não gastamos quase tempo nenhum, na sombra do pé de caju. Vamos lá. 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 E aí já deixa coado o caldo. Eita, deu muito! Tá bom. Aí deu uma balde, deu três litros. Vamos para aí, vamos beber, vamos embora.